Receita de família, oferecimento, supermercados Rondon, qualidade e preço bom. E chefa, é gostoso ser saudável. O APTV está de volta e agora você vai aprender uma dessas receitas que eu tenho certeza vai fazer o maior sucesso na sua casa. Fraldinha ao molho de café, gente, quem diria né? Quem ensina essa delícia é o meu amigo Luiz Fernando Martins, o Nando do Café Canecão. Bem-vindo, Nando. Obrigado, Mânia. Tá tranquilo? Muito. Já fez pra televisão alguma vez? Não, primeira vez. Eba, adoro isso. Porque aí você vai debutar aqui no APTV hoje, tá bom? Bom, essa receita é fácil mesmo? Facílima. Moleza? Moleza. Daquelas assim, qualquer um faz? Qualquer um, não tem segredo nenhum. Então tá bom. Tá bom. Então vamos passar os ingredientes. Anote aí, por favor. Os ingredientes são um quilo de fraldinha limpa sem a parte da gordura cortada em oito medalhões, duas colheres de sopa de manteiga, um caldo de carne, meia cebola picada, um dente de alho picado, 250 ml de café canecão coado, 125 ml de água, 125 ml de vinho branco seco, 15 ml de shoyu, uma pitada de pimenta do reino, uma colher de sobremesa de açúcar, sal a gosto e rux para engrossar. Bem, a nossa frigideira tá aquecida e começa... Um fiozinho de azeite, tá? Vamos colocar o azeite de oliva pra não queimar a manteiga. Ah, entendi. Entendeu? Nós vamos colocar uma colher, uma colher de manteiga. O azeite de oliva não vai deixar a manteiga queimar. Ah, porque ela fica marronzinha, né? E amarga. Amarga. E nós não podemos falhar nisso porque o café já dá o amargo no molho. Necessário, né? Necessário. Entendi. A fraldinha tá aqui, já limpa, né? É, tirou a parte da gordura e aqui como a gente precisa selar, tem que deixar bem quente, senão tira todo o sangue da fraldinha e não é o que a gente quer, não tira o sabor, tá bom? Entendi, entendi. Aí nós vamos pra selar. Tá. Não coloca tudo de uma vez, geralmente, vai colocar uns quatro pedaços, é isso? É, porque corre o risco de colocar oito pedaços e esfriar a frigideira e nós vamos perder o suco da carne, que não é isso que a gente quer. Outra coisa também, que eu coloco a carne sem sal nenhum. Eu tô vendo mesmo, ela tá sem nada. O que que é? Isso é pra não puxar o suco da carne, o sal desidrata. Vai embora o sabor? Vai embora o sabor da carne. Entendi. Então o sal aqui é mínimo, só pra corrigir mesmo. Já levantou um cheiro bom, hein, Luiz? Uma dica boa pra ponto de carne é quando eu começo a apontar alguns pontinhos de sangue aqui em cima, é a hora de... Virar? De virar. É no Fabílio. Tá? Aí aqui já estão a parte de baixo selada. Que bonito! Há quanto tempo que você cozinha? Muito tempo? Faz tempo, faz tempo. Aprendi a cozinhar com a minha mãe. É? E... A esposa gosta, né? Veridiana. Beijão, viu, Veridiana? Transformei. Aqui agora entro com um pouquinho de sal, tá, gente? É uma pitadinha, nada, porque o molho já tem sal. E aí, aqui já a gente não desidrata a carne, porque ela tá selada desse lado. Nossa, que cheiro bom isso. A fraldinha é uma carne incrível, né? Ela é saborosa, né? Saborosíssima. E a particularidade da fraldinha, não sei se vocês sabem, a fraldinha é a única carne interna do boi. Não sabia. O argentino chama ela de bife do vazio, que é aquela parte aqui entre a costela, só que ela é virada pro lado de dentro, do boi. Nossa, eu não sabia. Por isso que ela é tão saborosa, porque ela tem uma irrigação... Natural. Natural. Nossa, ela é muito saborosa. E até 10 anos atrás era desconhecida do culto brasileiro. Hoje é carne de primeira, né? É, né? É. Tá vendo? Tem aula ainda pra você que tá assistindo a PPB, ainda tem gente dando aula de carne. pra nós aqui, né? Esse é o meu ponto. Esse, né? Ela tá bem tenra, bem macia. Suculenta, né? Suculenta. Bem, agora é preparar o molho, então? Vamos pro molho de café. Molhinho de café. Café. Ah, primeira receita salgada com café. Que delícia. É boa mesmo? Isso aí. Boa, boa. Muito boa. Aprovado por todos. O pessoal do Café Canecão já aprovou também. Já aprovou, né? Já aprovou e aprovou. Natal, manda um abraço pra ele. Manda um abraço pro irmão Natal. Você é mais novo? Eu sou o caçula. É o caçula? O Natal e o Paulo, que trabalham no Café Canecão, tem minha irmã, a Elayne, e eu sou o caçula. Que legal. Uma bela família, viu? Então vamos lá, Vânia. Agora nós vamos aproveitar aonde fritou a carne aqui, que o sabor... Tá todo aí, né? Tá todo aqui. Dá uma douradinha na cebola. Não precisa pôr mais nada. Só aproveitou aquele... Mas nada, aproveitar aquela rapinha que ficou da carne grelhada ali, deixar ela ficar transparente. Enquanto você doura a cebola, deixa ela dar uma murchadinha e coloca o alho. Eu quero dar um recado, gente. Olha, vale lembrar que esses ingredientes você encontra nos supermercados Rondon. Produtos de ótima qualidade, sempre fresquinhos e um atendimento super diferenciado. Muito legal, viu? Além de que o preço baixo é o melhor de Araçatuba e região. Confira as ofertas da semana. Supermercados Rondon, é tudo de bom. Pronto? Pronto. E agora? Agora nós vamos entrar com a água. Tá. Tá. A água. Pinho branco. Café. Café canecão. Faz ele bem forte, né? Logicamente ele sem açúcar. Pra receita é bom fazer um café um pouquinho mais forte. E eu vi que você colocou, nesse potinho tinha um tabletinho de caldo de carne em pó. Em pó. Tá? Isso. Então tá bom. Ainda vai mais... Vamos colocar. Quantos ingredientes ainda? Vamos colocar. O shoyu. O shoyu. Tá. É o motivo de eu ter colocado pouquíssimo sal na carne. Porque já tem shoyu no molho e tem o caldo de carne também que já tem sal. Certo. Nós vamos deixar ele apurar. O açúcar é pra cortar um pouco de acidez do café. A dona de casa, se quiser ir cortando, achar que tá amargo demais. O açúcar vai dar uma quebradinha. Uma quebradinha, né? Uma colher de sobremesa, um pouquinho de açúcar. Pode pôr, avaliar, depois põe mais, né? E o açúcar também, ele ajuda a dar uma caramelizada, ficar mais bonito, né? E aqui, eu tô partindo pra finalizar o molho de café, tá? Muito bem. Tá bom? Agora vamos entrar com o rux. Esse rux aqui, vamos explicar pra dona de casa. O que é o rux que você fala nos ingredientes? O rux nada mais é do que uma medida de farinha pra uma medida de manteiga. Só isso? Misturou? Misturou a frita na frigideira. Mostra pra dona de casa. Pega na mão um pouquinho assim, ó. Ele dá essa douradinha. Pra não ficar com gosto também de farinha crua. É isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui pode ser guardado por um, dois meses na geladeira e vai usando aos poucos. Aqui eu vou usar meia colher de sopa. Vou usar aos poucos também. Aos poucos também, até pra tomar cuidado, né? É, até pra tomar cuidado. Enquanto você, então, dá essa engrossadinha no molho aí, eu vou dar um recadinho de novo pra dona de casa, porque a gente adora passar recado de coisa boa aqui, viu, Fernando? Na verdade, nós só utilizamos aqui na nossa cozinha a farinha de trigo Renata. Sabe por quê, gente? Essa farinha, ela é tipo um de verdade, constantemente premiada por sua pureza, qualidade, né? A farinha Renata é enriquecida com ferro e ácido fólico. E é ótima para receitas doces e salgadas. Ah, e é a farinha mais branquinha do mercado. Por isso, farinha de trigo é Renata, um produto do Pacifício Selme, que tem mais de 120 anos de tradição. É pura confiança, não é mesmo? Eu só uso Renata e você? Eu também. Ele tem buffet, gente. Vai arriscar? Vai arriscar uma receita com farinha duvidosa? Não vai, né? Olha, já começou a engrossar. Já começou a engrossar. Ó, vou pôr mais um pouquinho. Deu? Estamos com o molho já. Bem bacana, bem cheiroso. Mas tá aí o molho de café. Posso te ajudar? Pode. Pronto? Prontíssimo. Bem, a gente já selou então todos os oito. Os oito medalhões. Medalhões, né? Isso. Volta para a panela? Vamos voltar para a panela para aquecer já no molho, pegando sabor. Tá? Vai virando aqui. Que delícia. Ela toma a carne bem ao ponto. Eu vou voltar a falar. Quem gostar, mais passada, abre no meio. Porque selando, o que acontece? Você vai acabar queimando ela por fora e continuar vermelho por dentro. É verdade. Então você tem que... Vai torrar e não vai resolver nada. Vai torrar, vai amargar por fora. Então pega a faca, abre ao meio e dá mais uma passada. E não vou perder esse caldinho aqui. Lógico que não, né? Tem que aproveitar tudo, né? E tá aí o nosso filé. Certinho. Só montar o prato agora? Só montar o prato. Bem, eu vou experimentar agora essa delícia. Esse aí. Certo. Vamos colocar dois pedaços que rende... Tá bom. Olha muita coisa. Perfeito. Perfeito. Vamos colocar um molhinho. Essa receita, ela serve bem quatro pessoas. Quatro pessoas, que seria dois medalhões por pessoa. Vamos colocar um molho aqui, um molho de café. Até enchendo minha boca d'água, assim. Não tem ideia. Tá aí. Posso experimentar? Pode. Eu gosto. Eba! Sabe que o bom de você ter um programa de televisão é que a gente come de tudo aqui. Pegar um pouquinho de molhinho, né? Isso. Consegue ver? Olha que delícia. Bom. Muito gostoso. Nossa, é maravilhoso. Que delícia de receita. Tá bom, obrigado. Então eu vou te servir pra gente fechar aqui a nossa receita de hoje. Um brinde. Vou servir você do cranberry da chefa. Esse suco de cranberry é maravilhoso. Ele tem dez vezes mais vitamina C que a laranja cranberry, sabia? Não. É maravilhoso. Então pode levar, porque ajuda na imunidade, né gente? O inverno tá chegando e você tem que estar bacana aí pra enfrentar a baixa temperatura. Sem contar que ele é gostoso, né? Muito bom. Gostou? Delicioso. É isso aí. Nandô, muito obrigada. Olá. Obrigada, viu, pela visita. Apareça quando quiser. Um abraço. Beijão pra família toda. Como chama sua filhinha? Maria Eduarda. Maria Eduarda, vem aqui com a Tia Vânia qualquer dia, viu? Quem sabe você vem ensinar um sorvete com calda e vai aprender lá. Treina lá com o pai, viu? Tá bom? Beijão, então muito obrigada. Obrigada. Até o próximo Receita de Família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho